Na chegada do corpo ao cemitério do Gavião, homenagens da guarda de honra da Polícia Militar. Ei, funeral! Arma! Ombro! O caixão foi carregado por homens do corpo de bombeiros. A filha Janaína Cafeteira e a esposa Isabel Cafeteira foram consoladas por familiares e amigos. Admiradores do político também prestaram homenagens e condolências. Cada um com um pouquinho de história para contar. Foi o meu primeiro patrão na prefeitura. Ele que me colocou na prefeitura, assim que ele entrou. Fazer o serviço prestado, quando terminou ele já estava no quadro de efetiva da prefeitura. Eu lembro, há 20 anos atrás, na minha adolescência, ele aos domingos acostumava a vir aqui ao cemitério visitar a mãe dele. E eu, mas alguns colegas meus ficavam na fila para receber um dinheiro na mão dele. É que todo domingo ele puxava o dinheiro e dava para a gente, entendeu? Epitácio Cafeteira morreu no fim da tarde do último domingo em Brasília. Ele já estava com a saúde debilitada há cerca de 4 anos. Por isso, contava com um forte aparato médico em casa, onde ficava internado. Ele lutou muito, mas veio acabar onde queria ficar. Isso é que importa. Eu tenho certeza que ele está em paz e a gente está em paz de poder ter trazido ele para cá. Epitácio nasceu na Paraíba e começou sua bem-sucedida carreira política no Maranhão em 1962, como suplente de deputado federal. Em 65, foi eleito prefeito de São Luís. Em 1972, na sua segunda candidatura ao Senado, foi eleito, sendo reeleito em 78 e 82. Cafeteira também foi governador do Maranhão e exerceu mais dois mandatos no Senado. Pode ser que daqui para frente aconteça, mas eu sempre digo, governador e prefeito igual a ele, é difícil hoje em dia. Quem trabalhou com ele, como Ademário Cavalcante, que foi secretário de comunicação na gestão de cafeteira, sente saudade. Eu ganhava dinheiro para ser feliz, porque ele era bem-humorado e respeitava muito os limites das pessoas.